Olá amigos, olá amigas do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso quadro Quarta Faroeste, esse quadro que está fazendo o maior sucesso e para mim é um prazer imenso estar homenageando essas lendas do cinema que marcaram nossa infância, com certeza a sua que está nos assistindo agora e deixaram seu nome marcado e é com muito orgulho que a gente homenageia essas grandes lendas. Chegando com a parte 2, os atores de filmes de Faroeste que já faleceram, grandes lendas que não dava para a gente colocar em um vídeo só, deixe aí nos comentários aquele ator preferido que a gente não homenageou ainda. Se você não assistiu ainda a parte 1, no finalzinho do vídeo a gente vai deixar o card do vídeo para você assistir também e deixe aí nos comentários os atores que você quer ver num próximo vídeo, num 3. Muito obrigado a vocês pelo carinho. E você que assistiu o vídeo da última quarta-feira Faroeste e foi o dos xerifes do Velho Oeste, deixe o seu comentário, a sua cidade, a dica é deixar a sua cidade. E aí no próximo vídeo a gente manda um alô para você. Funciona da seguinte forma, vídeos todas as segundas, quartas e sábados, ou seja, naquele vídeo específico, deixou o seu alô com a sua cidade, no próximo vídeo vai receber um alô super especial. Obrigado a você pelo carinho, se gostar, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos começar homenageando um dos maiores atores do Faroeste, com certeza de todos os tempos. Eu tinha colocado na primeira lista, não sei o porquê, na hora da edição ficou de fora, e eu quero começar o vídeo homenageando esse grande ator, que é o Anthony Quinn, a verdadeira lenda, Antônio Rudolfo Oaxaca Quinn. Eu pensava que ele era americano, mas ele nasceu em Tijuana, no México, em 21 de abril de 1915, e faleceu em Boston, nos Estados Unidos, em 3 de junho de 2001. Grande ator, espetacular ator, e ele fez filmes memoráveis, né, do Faroeste, um dos meus preferidos, com certeza, Duelo de Titãs, onde ele contracena outra lenda que já foi homenageada, que foi o Kirk Douglas. Fantástico. Outro filme muito bacana é o Espírito Indomável, onde ele contracena outra lenda, Joe Wayne. O Minha Vontade é Lei também é fantástico, esse filme. Onde ele contracena com o Harry Fonda, fantástico. E a gente vai colocar apenas três filmes de cada um, para não ficar muito longo. Tá bom, eu sei que tem uma centena de filmes que essa lenda fez. Anthony Quinn faleceu aos 86 anos de idade, no Hospital de Boston. A causa do falecimento não foi divulgada, mas segundo informações não oficiais, teria sido insuficiência respiratória. Grande ator. Vamos agora homenagear outra lenda, Sidney Poitier, que nos deixou recentemente, já esse ano. Nasceu em Miami, em 20 de fevereiro de 1927, e faleceu em Los Angeles em 6 de janeiro de 2022. Um grande ator, diretor, era um ator fantástico. Entre seus destaques, lembrando que nós estamos falando apenas dos filmes de faroeste. Um por Deus, outro pelo diabo. É um filme também de faroeste fantástico, de 1972. Muito bom, vale a pena conferir. Você que não assistiu ainda, assista os filmes que a gente indica aqui, que é bacana demais. São filmes clássicos. O Caçada Brutal e o duelo em Diablo Canyon, onde ele contracena com lendas como James Gardner, Dan's Wave, entre tantos outros. São filmes incríveis, nas mais diversas áreas. Sidney Poitier faleceu em sua casa, em Los Angeles, Califórnia, aos 94 anos de idade. O seu falecimento ficou firmado por Fred Mitchell, visto de Relações Exteriores de Bahamas. Grande ator. Segundo o site TMZ, que é um site especializado em famosos, que teve acesso ao documento, a causa do falecimento, teria sido por insuficiência cardíaca, demência por Alzheimer e câncer de próstata. Essas informações são do TMZ, através do UOL. Grande ator. Vamos agora falar homenageando Richard Harris, que também fez vários filmes incríveis. Richard St. John Harris, nasceu em Limerick, em 1º de outubro de 1930. Ele é irlandês, 1º de outubro de 1930, e faleceu em Londres, na Inglaterra, em 25 de outubro de 2002. Você vai falar também de outros filmes dele, que ele participou, né? Mas a gente está focado aqui, realmente, no faroeste. Um Homem Chamado Cavalo, é um dos. Também que ele participou, que eu gostei muito, foi Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. É fantástico. O Furo de Sangue, também muito bacana, do faroeste. O Espírito do Silêncio, entre tantos outros. Ele faleceu em 72 anos de idade, após internação para tratamento, de um câncer linfático. Que saudade desses grandes atores. Vamos agora falar, de Bill Williams, esse ator que participou, de diversos filmes do faroeste. Informações apenas, estão no Wikipedia, em inglês. Ele participou de dezenas de filmes. Os destaques, que a gente vai falar, é de Rio Lobo, onde ele contra-scena, com a lenda Joe Wayne, e também o Jack Allen, Escravo do Ouro, O Filho do Treme Treme, O Oeste de Pecos, entre tantos outros. Ele nasceu em 21 de maio de 1915, e faleceu no estado de Nova York, em 21 de setembro de 1992. Ele tinha 77 anos de idade. Vamos agora falar, esse foi bastante pedido, quero agradecer você, que deixou o seu pedido, que nos ajuda bastante, quando você deixa as dicas. Tá bom? Logo, logo, vamos estar preparando também, o Sardialistas 2. Já anotamos aí, vários pedidos, dos mais diversos estados, grandes lendas, grandes vozes, a gente vai homenagear, se Deus quiser. Muito em breve. Tá bom? O Charles Starrett, que é o grande Durango Kid, nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 28 de março de 1903, e faleceu em Borrego Springs, na Califórnia, em 22 de março de 1986. O grande ator, realmente, que estourou nas telonas do cinema, com Durango Kid, marcou realmente, a história do cinema. É o Cavaleiro de Durango, a Volta de Durango Kid, Invasão Sangrenta, Bonanza Town, claro, A Caverna do Diabo, sempre interpretando, aí, o Durango Kid, entre tantos outros filmes. Starrett faleceu, sete dias, antes de completar, 83 anos de idade. Ele se aposentou, muito cedo, após o término, da série, Durango Kid, ele já estava, com sua independência financeira, e se aposentou, aos 48 anos de idade. Grande ator. Vamos agora, homenagear, o grande, Bert Reynolds. Eu adoro esse ator, adoro mesmo. Pena que se foi, Borto Lyon Reynolds Jr. Nasceu em White Cross, no estado americano da Geórgia, em 11 de fevereiro de 1936. Faleceu em Júpiter, no estado americano da Flórida, em 6 de setembro de 2018. Um filme marcante, que eu gosto bastante, do Faroeste, em que ele participou, foi com certeza, O Sem Rifles. Marcou a história. Cidade Ardente, também foi outro grande filme. Os Implacáveis, entre tantos outros. Se eu for falar aqui, tem muitos filmes, mas aí toda vez que a gente cita, algum filme que não é da área de Faroeste, o pessoal critica um pouquinho, eu vou evitar. Mas tem vários, é, filmes desses grandes atores, que são fantásticos, né? Não só no Faroeste, mas em várias, diversas áreas. Bert Reynolds, faleceu, aos 82 anos de idade. E faleceu, vítima de um ataque cardíaco. O ator vinha sofrendo com problema de saúde, desde o ano de 2010, e faleceu em um hospital de Júpiter, na Flórida. Vamos agora falar, de Dennis Waver. Nasceu em Joplin, do estado americano do Missouri, em 4 de junho de 1924. E faleceu em Hedway, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, em 24 de fevereiro de 2006. Entre os grandes sucessos, Duelo em Diabo Canion, que a gente já falou, onde ele contrassenou aí, com o Sidney Poitier, e o James Gardner, que a gente já falou aqui. Arizona Violenta também, A Grande Audácia, A Rainha dos Renegados, também um filme fantástico. Entre tantos outros. Olha, são muitos filmes, não dá pra gente citar, O Homem do Oeste, com dezenas de filmes. Um ator fantástico, que faleceu, vitimado pelo câncer. Ele tinha 81 anos de idade. Vamos agora falar do grande George Peppard. Grande ator. Nasceu em Detroit, nos Estados Unidos, em 1º de outubro de 1928. E faleceu em Los Angeles, em 8 de maio de 1994. Ele participou de filmes e séries incríveis. Mas os meus preferidos, com certeza, é a Conquista do Oeste. Onde ele participa, ao lado de Joe Wayne, James Stewart, Harry Fonda, que foi um filme fantástico, realmente. Os Bravos, também, é um filme que eu gosto bastante. É que a dor de Xangai, também eu gostei. Entre tantos outros. Olha, eu vou ter que falar, porque não é parte do Faroeste, mas faz parte, essa lenda, né? Que foi o Esquadrão Classe A. Ah, me marcou a minha infância. Ele foi diagnosticado com câncer no pulmão, e conseguiu superar, apesar do seu problema de saúde, que teve. E ele faleceu de uma pneumonia. Ele tinha 65 anos de idade. Grande George Pappard. Vamos agora falar dessa grande lenda do cinema, principalmente no Faroeste. Jack Allen, um dos vilões aí, do Faroeste, que a gente mais gostava. William Scott Allen, nasceu em Miami, em 13 de novembro de 1920. Faleceu em Ashland, no estado americano do Oregon, em 30 de outubro de 2003. Realmente, ele, pra mim, foi um dos vilões do Faroeste, que mais trabalharam, realmente, nos filmes de Faroeste. Ele participou de centenas, estou falando, centenas de filmes. Uma Cidade contra o Xerife, Rio Lobo, Era Uma Vez no Oeste, Desejo de Vingança, O Último Tiro, Os Quatro Desconhecidos, De Volta ao Oeste, Os Comancheiros. Ah, se eu for citar aqui, são centenas de filmes. Realmente, uma lenda, dos filmes de Faroeste, que não podia nem ter faltado, no primeiro. Mas, como eram tantos nomes, infelizmente, alguns, alguns não, muitos passaram, batido, com certeza. Peço perdão, por isso que a gente está fazendo o segundo, já estamos preparando o terceiro, vai depender de você. Se você gostar do vídeo, a gente vai fazer outros e outros, nesse quarto Faroeste. Jack Allen, faleceu aos 84 anos, de idade. Ele faleceu em sua casa, ele já estava com a saúde debilitada, nos últimos anos, e a causa do falecimento não foi especificada, ele já tinha vários problemas de saúde. Uma verdadeira lenda. Não esqueça de deixar nos comentários aí, os atores que você gostaria de ver. Assista sempre, o primeiro vídeo também. Vamos agora falar de John Irland, nasceu em Vancouver, no oeste do Canadá, em 30 de janeiro de 1914, e faleceu em Santa Bárbara, na Califórnia, em 21 de março de 1992. Entre seus filmes, que também são muitos, o Rio Vermelho, há o filme A Quadrilha dos Renegados, Vale da Vingança, Areias do Inferno, entre tantos outros. Olha, são dezenas e dezenas de filmes de Faroeste. John Irland participou, uma verdadeira, realmente lenda, dos filmes de Faroeste. Faleceu em decorrência de uma leucemia, aos 78 anos de idade. Vamos agora falar de John McIntyre, nasceu em Spock Cain, em 27 de junho de 1907, e faleceu em Pasadena, na Califórnia, em 30 de janeiro de 1991. Entre seus destaques, a gente fala apenas alguns, e alguns dizem, ah, você esqueceu disso, daquilo, né? O Poder da Mulher, que é uma caravana de mulheres, muito bacana. O Último Bravo também, A Grande Audácia, Região do Ódio, A Noite dos Pistoleiros, Justiceira Implacável. Olha, são muitos filmes. Incrível a quantidade de filmes, em que ele participou. Foi realmente um ator do Faroeste, do Vernoeste. Grande ator, John McIntyre. Ele faleceu, aos 83 anos de idade. E também, a causa do falecimento, não foi revelada. Vamos agora falar de John Vernon. Adolphus, Raymond, Vernon, Agopiscovich. Nasceu em 24 de fevereiro, de 1932, e faleceu, em 1º de fevereiro, de 2005. Entre os seus papéis, ele fez, Joseph Wesley, com o grande Clint Stewart. Fez também, como ele trabalhou, com as grandes lendas, se tornando uma. O Parceiro do Diabo, também é outro filmaço. Entre tantos outros, ele faleceu, aos 72 anos, de idade. Vamos agora falar de Pat Brad, Robert Ellis Holt, Patrick Aloysius. Nasceu em 31 de dezembro, de 1914, e faleceu, em 27 de fevereiro, de 1972. Também fez filmes, marcantes, no Faroeste. Ele foi, um ator de Faroeste. Sua carreira, foi baseada, principalmente, em filmes, como Missão Perigosa, Médico da Roça, O Vida de Circo, Cavalgada do Ouro, Os Sinos de San Angelo, Trilha do Perigo. São vários filmes, onde ele participou. Pat Brad faleceu, muito jovem, aos 57 anos, de idade. Vamos agora, falar de Philip Carey. Eugênio Joseph Carey, nasceu em 15 de julho, de 1925, e faleceu, em 6 de fevereiro, de 2009. Entre seus filmes, vamos destacar, O Arma e Punho, O Tonka, O Renegado, Irmãos Inimigos, O Grande Massa, entre tantos outros. Ele faleceu, aos 83 anos, de idade. Vamos agora, falar do grande, Rex Allen. Ele também, foi um grande cantor, e fez grandes participações, no Faroeste. Rex, Elvin Allen, nasceu em, Wilcox, Arizona, em 31 de dezembro, de 1920. E faleceu, em Tucson, também na Arizona, em 17 de dezembro, de 1999. Vamos destacar, aqui, o Cowboy da Arizona, o Flecha Ligeira, Cowboys em Desfile, Raposa da Fronteira, entre tantos outros. Rex Allen, sofreu um infarto, enquanto caminhava, e infelizmente, o seu assistente, acabou colidindo com ele, levando ao seu falecimento. Grande ator, dos filmes de Faroeste. Foi bastante pedido, para que a gente, fizesse, a homenagem, dois grandes atores, tive que incluí-los, porque realmente, são duas lendas, que foi o James Cagney, James Francis Cagney Jr. Nasceu em Nova York, em 17 de julho, de 1899, e faleceu em Stanford, em 30 de março, de 1986. Fez inúmeros filmes, no Faroeste, como, Honra um Homem Mal, que é um dos meus preferidos, ou Fora das Grades, ou Atrás das Grades, O Sangue por Glória, entre tantos outros. Ele faleceu, aos 86 anos de idade, vitimado por um ataque cardíaco, enquanto dormia. Grande ator. E vamos agora, falar dessa lenda, dos filmes de Faroeste, também considerado, um dos maiores vilões, do Faroeste, de todos os tempos, que é, o Fernando Sancho. Ele nasceu, em 7 de janeiro, de 1916, e faleceu, em 31 de julho, de 1990. Filmes incríveis, ele fez. Ele foi realmente, um ator, dos filmes de Faroeste. Realmente, dedicou sua carreira, como, os filmes, Uma Pistola para Ringo, o Arizona Coat, também. Ringo não discute, é muito bacana. Minha Lei é o Gatilho, O Dia da Desforra, que é outro clássico, Se Encontrar Sartana, Reze por Sua Morte, 100 mil dólares para Ringo. Então, são muitos filmes. Se você for ver, ele participou, de quase que, uma centena de filmes. Trabalhou com as, grandes lendas, com certeza. É um dos atores, fantásticos do Faroeste. Faleceu, aos 74 anos, de idade. Vamos agora, falar de Tex Harden. Nasceu em 4 de janeiro, de 1918, em Peoria, Illinois, Estados Unidos. E faleceu, em 28 de abril, de 1981, em Spangley, Washington, Estados Unidos. Entre seus clássicos, ele também, foi um dos atores, que fez, na sua carreira, no Faroeste, A Volta de Durango Cage, O Cavaleiro de Durango, Terra de Ninguém, O Deserto Vigilante, foi grande parceiro, realmente, do Charles Starrett, grande Durango Kid. Ele faleceu, aos 63 anos, de idade. Vamos agora, falar do grande, Richard Widmer, se põe também, de clássicos, do Faroeste. Ele nasceu, em Sunrise, em 26 de dezembro, de 1914, e faleceu, em Oxford, em 24 de março, de 2008. Entre seus destaques, O Grande Álamo, Terra Bruta, Minha Vontade Rei, A Última Carroça, entre tantos outros. Ele faleceu, aos 93 anos, de idade, deixando seu nome, marcado, na calçada da fama, e na história do Faroeste. E para encerrar, o vídeo de hoje, nós vamos homenagear, esse grande ator, que é o Henry, Kelly Jr. Participou também, de muitos filmes, clássicos, do Faroeste. Ele nasceu, em Saugus, em Santa Clarita, Los Angeles, em 16 de maio, de 1921. Ele faleceu, em Santa Bárbara, na Califórnia, em 27 de dezembro, de 2012. Ele participou, de clássicos, realmente, do cinema. Ele até, inclusive, participou, de um dos filmes, que eu mais gosto, que é o Tombstone, A Justiça Está Chegando. Eu adorei, esse filme. Ele participou, de Rastros de Ódio, com o grande, Joe Wayne, Terra Bruta, Caravana dos Bravos, trabalhou, com todos, os grandes, grandes, nomes, do cinema. Prince, ao lado, de Bud Spencer, e Tennessee Hill, realmente, foi uma lenda, dos filmes, de Faroeste. Ele faleceu, aos 91 anos, de idade. Foi um ator, incrível. Ele faleceu, de causas naturais, onde estava sendo, acompanhado, pela família, ao lado, de seus entes queridos. Então, vamos agora, mandar um abraço, super especial, para você, que assistiu o vídeo, de Faroeste, da última, quarta Faroeste, que foi o de Xerifes. Muito obrigado a você. Um abraço, super carinhoso, para minha querida amiga, Elisângela Cândido, que sempre está com a gente. O Fernando C. da Cruz, obrigado aí, pelo carinho. O João Lima, de Curitiba do Paraná. O David Vovô, da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. A Janete Cinsato, obrigado. O Água é top, sempre com a gente. Eunice Hesler, São Paulo, capital. O José Cosme Raimundo Francisco, de Santa Cruz, do Capiberib, do estado de Pernambuco, Vanderlei Barão. O Roberto Carlos Gonzaga, o Arione Vieira, de São José, de Santa Catarina. O Aloysio Rames, obrigado. Humberto da Silva, de Gana, na África. Obrigado. João de Lima, o Gilberto Pruxer, o Osai Maurício, o Jardel Ferraz, o Edney Davi, a Claudete Pinto, o Ailton Alves, o Bruno Madeira, o Eduardo Andrade Costa, a Meire Lazier, sempre com a gente, o Ayrum Barbosa, o Geraldo Alves Pereira, o Dorival Souza, Lúcio Espanjil, de Uberlândia, Minas Gerais, o Luiz Antônio Dias, de Piauzinho, São Paulo, José Medes, de Samambaia, do Sul Distrito Federal. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço, e até o próximo Quarta Faroeste, se Deus quiser. E esse é o seu canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.